Olá amantes da simulação, Marcos Durumon com vocês aqui mais uma vez, fazendo aqui hoje mais um vídeo de The Bus, sem novidades, temos apenas para falar algumas coisinhas, nada que eu não tenha dito antes, de repente eu fale melhor hoje, e também alguns comentários a respeito de comentários feitos nos últimos vídeos, sempre lembrando pessoal, The Bus ainda não é um jogo final, oferece conteúdos e recursos limitados, então não reclamem que não tem tal coisa, sugiram, peçam, entrem em contato, entrem no Discord da TML e mandem a sua sugestão, não é para reclamar sobre o que tem no The Bus e não tem no Fern Bus, não tem no Tourist Bus, vou dar só um exemplo, foi inserido o barulho dentro do ônibus, das pessoas falando, houve por um acaso uma atualização de Fern Bus, não sei se foi por um acaso, agora não me recordo, acho que foi na época da, não tenho certeza, a cabeça está muito ruim, mas enfim, esse barulho, ele veio para Fern Bus, muita gente reclama que Fern Bus não tem as pessoas andando, aí eu pergunto para vocês, qual jogo nasceu primeiro, Tourist ou Fern Bus, certo? No The Bus, a perspectiva de andar e andar mais rápido, né, e vou falar para vocês uma coisa, no Tourist Bus, até a descida tá bugada, tá bugada, tá bugada, não tá, não tá normal, tá, e eles estão trocando para Unreal 5, tá, pelo menos vamos tentar, né, é, tanto o Fern Bus, quanto o Tourist Bus, beleza? tem um dos português que está reclamando um negócio no Citaro, mas hoje eu não estou com cabeça boa, estou um pouco cansado, bom, é, mas eu vou em off, fazer, tentar fazer esse teste, tá, ele reclama, pessoal, e a porta dele abre sozinha, ele para ou não, a porta abre sozinha, para mim, só para se eu liberar no F7, né, então eu não sei para, para vocês como é que está, se eu liberar esse processo aí, tá bom? Bom, vamos lá, então. Se vocês viram, por um acaso, verem algo que o jogo de vocês não tem, não estranhem, tá, não tá, o jogo de vocês não está desatualizado, nada disso, tá? Aqui são todos os que eu tenho instalados. Bom, vamos pegar o plano operacional, o original mesmo, Vamos de TXL, vamos saindo da Alexanderplatz, vamos sincronizar, Coloquei para 13 horas, Aí, E as pinturas que a gente tem, que baixou, né, Willie, um rapazinho chamado Willie, Maw of Berlin, Eu não sei se desse lado está tudo bem, mas... Tem um azul também, Tem esse aqui, Esse aqui polonês, Mais um polonês, eu acho, Já corrigido, ó, Isso já melhorou uma... Merry Christmas, Malfeito... Bom, vamos fazer isso aqui. Nenhuma peça, list, TX0, vamos lá, TXL, TX0. Bom, e aí nós vamos para o Osiano. Eu acho que eles... Cara, eu não tenho olhado, realmente eu tenho... Fazer vídeos de jogos de uma hora é cansativo para dar nada, sabe? E a gente arrumou... Eu tive uma série de conversas essa semana e... Exaustivo. Aí você fica, entre aspas, você perde tempo porque... É um momento que você tem para gravar e aí você vai conversar, né? Discutir com pessoas coisas. Umas coisas avançam, outras coisas não avançam. E aí a gente vai ficando... Essa. Nem olhei se o tubo está funcionando. Será que está normal? É devagar demais. Aí, ó... Torish Bus Simulator para Xbox X, Series X, S e Playstation 5, 12 de maio, tá? Já foi, né? Já foi, né, na verdade. Eu acho que ele carregou mal. Meio estranho. Agora, eu sou de falar. Has de fazer um dia? Eu sou de falar, mas com uma vida sobre o cliente. Eu sou de falar, mas com uma vida sobre o cliente. Então, oito está a passar de um dia sobre o cliente. Sempre falam com um dia sobre o cliente, entre os imagens. Amém. 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 Eu acho que foi, né? Amém. 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 Cara, eu não sei o que está pegando, se meu Windows está fazendo atualização, mas está dando umas travadas. Eu acho que era para parar lá atrás, né? Eu acho que era. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?